O ano pode cancelar a Assembleia Geral deste ano. O secretário geral Antônio Guterres destacou que é improvável realizar o evento previsto para setembro e que já estuda soluções tecnológicas para o encontro. É isso aí vai ser pouquíssimo sentido, né? Vamos lembrar que essa Assembleia Geral da ONU já foi palco pra figuras execráveis como Che Guevara, Hugo Chaves fazerem seus discursos populistas e anti-americanos. Pouca gente vai perceber se a Assembleia Geral da ONU foi cancelada esse ano. Acho que é mais importante retomar logo o futebol do que isso aí.